Estamos no San João 2015, estamos aqui com o pessoal da banda Capim com Mel Estamos com minha amiga Leidinha Falcão e meu amigo Charles Equipe Maluca na área sempre A gente tá sempre fazendo parceria, boa noite pra você minha amiga Leidinha Boa noite meu amor Luiz Boa noite não, bom dia né Tem equipe mais maluca do que a de vocês e do que a banda da gente? Tem não, tem não, é aquela parceria que deu certo É tudo doido É, tem que ser Capim com Mel e Equipe Maluca é tudo doido, é por isso que a gente se gosta e se ama Com certeza A gente ama a Equipe Maluca Com certeza Leidinha, eu gostaria que tu falasse um pouco do trabalho novo de vocês Esse trabalho que vocês estavam fazendo aí, hoje foi um show excelente, a gente tava lá Ela não para, parece que botaram uma pilha nela, ela não para É a bateria, né? Botaram uma pilha Botaram uma pilha Leidinha, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do trabalho de vocês Não, olha, a gente, esse ano a gente continuou trabalhando ainda a música Todo Amor Tá vindo agora, nesse mês, em primeira mão para vocês aqui de Macaparana Eu vou estar gravando junto com a Capim com Mel Junto com Priscila, da banda Musa Vamos fazer um dueto, aí a gente vai fazer uma briguinha aí do forró com brega É uma misturinha e vai ser legal, um forró brega que já existe E só vai se juntar mesmo assim as pessoas, Leidinha Falcão e Priscila, né? Então a gente vai agora apostar nessa música, tanto eles como nós Vamos investir um pouquinho e vai ser bem legal esse lance da gente aí, viu? Aí vai vir coisa, mas eu digo a você em primeira mão Porque eles cinco horas da manhã, minha gente Fica lá no WhatsApp Mas sabe por quê? Porque eu tô na rádio trabalhando, rapaz E eu vou ter que... Não, não, é trabalhão, não, é trabalhão Rapaz, você não... Você não bota no emprestado Olha, Charles, aí ele faz... Não, aí ele faz, aí ele faz aí Taz aí Você não bota no emprestado, não Você não bota no emprestado, depois vai uma confusão Agora cinco horas da manhã Aí eu tô chegando, ele morre de raiva Porque é o horário que eu tô chegando de show, às vezes Aí eu não respondo, porque às vezes eu tô... É o horário que eu tô descendo do ônibus ainda, tal Aí vou chegar ou no hotel ou em casa Mas sabe o que é, Charles? Aí eu passo uma hora pra responder Tá isso aí, aí eu passo, agora eu tô Sabe o que é? Aí a gente começa a falar É, porque a maioria das vezes que eu falo com ela É no sábado quando eu vou pra rádio Porque eu chego na rádio faltando 20 pras 5 Aí pronto, aí a gente vai se organizar Aí eu vou ligar, ô minha amiga Leidinha, como é que é? Você tá aí? Essa hora é a hora que ela chega dançada Aí eu respondo com uma hora, Charles Depois É Bem, bem, bem na hora assim, sabe? Ô, Charles, agora eu gostaria que você falasse Você, do DVD de vocês Não fizeram o DVD, não? Fizemos Nós fizemos o DVD Só que tá Como foram muitas bandas de Folhadinha Que gravaram nesse No período Nós tivemos um problema de áudio É, teve um probleminha de áudio Justamente Aí a gente tá Voltando pra estúdio Falta só refazer o áudio pra gente lançar Não é isso aí Não Já foi feita essa remasterização Ah, já foi feita Tu perguntou a pessoa errada Porque quem sabe sou eu desse lance Ó pra aí Ó pra aí Ó pra aí O esquema do DVD É Ele fica respondendo sem saber o que que tá acontecendo Sempre tão pronto Aí pronto O DVD vai sair Nós fizemos Tá lindo demais Mesmo Que com algumas músicas cortadas Porque como Já foi há algum tempo Então essas músicas Mais as músicas Da gente Da Capim com Mel As das antigas Que nunca vão sair De moda Com certeza Continuam sempre Vamos falar Eu vou te fazer uma pergunta Aquela primeira música Tu lembra O que É Eclipse Total Que essa música aí Não Aí é com o Charles É com o Charles Antigo é com o Charles Sim Ó pra aí Charles Botou tudo lá embaixo Eu tô com quase 60 mesmo Mas foi não Tu sabe o que foi 40 e algumas Tu sabe o que foi Charles Essa música Eclipse Total Foi Ela cantou pra mim Lá na primeira vez Que ela veio pra Macaparana Foi Aí hoje Quando ela tava tocando ali em cima Eu tava me lembrando Eu tava me lembrando Não Não tava chorando Não Tudo que a Ledinha canta Ela arrasa Ela fecha Mas quem canta é você amor Não Mas você também canta E tudo que a Ledinha coloca a voz Fica perfeito Sou seu fã Não sou eu Com certeza Minha diva Rapaz Tô tirando onda comigo mesmo hoje Olha essa turma Olha a Ledinha Eu quero Vou chorando A turma hoje tirou Pra tirar onda comigo Hoje tiraram Sem marro mesmo Não Deixa eu Pera aí Não fala não Deixa eu falar Olha pelo amor de Deus Todos vocês que estão vendo É essa filmagem Eu estou Despelando Feito uma cobra Tu sabe o que é Olha Não Tem que colocar Dizer pro povo Dizer Não Olha Eu vou fazer Pera aí Dê licença aí um minuto Dê licença um minuto Que eu vou lhe perguntar uma coisa Você tá me devendo Você tá me devendo uma coisa Por quê? Não, não me cobre Vou cobrar Não, não me cobre Você sabe o que é Por quê? Você tá me devendo Que você ia me falar Com o pessoal Da gatinha manhosa Você tá pensando Que eu esqueci Sério? Não, eu não esqueci não Entendeu? Rodrigo Com Edson Lima Sério Rodrigo teve Conte com ele Pronto Não, eu vou cobrar O vivo Porque pelo menos Ela não vai dizer Que eu não Isso foi o ano passado Que ela disse a mim Foi sério Vai de novo aí Na frente de todo mundo Não, eu vou falar mais não Porque aí vai fazer vergonha Pra você e pra mim Quem tem vergonha não faz vergonha Não, mas deixa eu dizer Entendeu? Mandar um alô pra doutora Tatiana Vou fazer um merchan Doutora Tatiana Tatiana Cruz Lá de Caruaru É a dermatologista Um beijo pra você Tá cuidando da minha pele E assim É uma parceria Que a gente tá fazendo Ai meu Deus Assim eu vou Amo demais aquela mulher Sabe de tudo Quem quiser ir fazer Ficar com a pele bem bonita Hoje eu estou descamando Mas vou virar aquela borboleta Entendeu, né? De transformação Quando eu tirasse E rasgar tudo Aí eu vou sair Uma nova leidinha É, mas não fuja da conversa não Não, não, não Oi Eu quero que você Entre em contato com Edson Lima Pra gente fazer entrevista com ele Rodrigo Banda em cantos eu já fiz A gente não fez isso porque E ontem ele tava com Edson Lima Oi E a culpa foi dele Em cantos eu já fiz Olha aí Eu fui pra Pedra de Fogo Fazer a entrevista com em cantos Então pronto Tá vendo Então gente Eu quero agradecer a vocês E quero parabenizar também Pelo trabalho Pelo evento que você faz Pelo show E cada vez desejar a vocês Sucesso Leidinha Tanto a você quanto a meu amigo Charles Que cada dia Deus abençoe vocês Na caminhada Porque a gente precisa muito Da força divina Principalmente vocês que vivem na estrada Então eu desejo tudo de bom Sucesso Entendeu É o que a equipe maluca deseja pra vocês Principalmente a equipe maluca Olha Adora vocês Como você sabe Então eu vou ser maluca agora É aí Foi Nunca vai deixar não Nunca vai deixar não Eu quero ver Pega Pega Não sei Pega 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 Eu não tô vendo nada Rapaz Você não tá vendo nada não Mas eu tô seguindo É por dentro Pois não Você é doido Não vamos não Pode ser É questão de pum Soltar um pum É não É não É não É não É não É não Gente Só podia ser tu mesmo Só podia ser você Viu Na última entrevista Eu ensinei a vocês O como Ensinei Não Ensinei como se fazia um pum Sem asa Sim Não Não vou dizer de novo Vocês não tem que voltar A pita Um pombo sem asa Um pombo sem asa Quando a gente tá apertado Que está Que não tem onde fazer O número dois Aí o que é que você pega Pega uma bolsa Faz dentro da bolsa Dá um nó E joga Um pombo sem asa Mas eu vou dizer uma coisa Tu não tem juízo É isso Olha Eu vou dizer uma coisa a você Se você achar que Leitinha Falcou ter juízo Tem não É mais maluca Do que eu As pessoas chegam pra gente Diz assim Tem coisa melhor do que ter dinheiro Tem não Eu vou lhe dizer agora Melhor do que ter É você tá com dor de barriga E tem um lugar pra cagar Porque a gente passa por isso Todo dia Minha gente A gente as vezes chega num lugar E não tem um lugar decente Aí a gente fica naquela coisa Aí a gente diz Eu podia ter um milhão Eu não queria Eu só queria um banheiro Na minha casa Aí vale a pena o dinheiro Nessas horas Não pode ter juízo Tem Não é valeu Não é não Eu vou dizer a vocês Agora eu só faço isso Porque a equipe é maluca Então gente Mas você sabe onde é que se faz isso? Isso vai pro YouTube Liga o Nagatu Me diga se todo mundo Não pensa nisso Ou ninguém caga Com certeza Ninguém faz cocô Então faz sim Ninguém defeca Faz sim Então pronto Gente Ele tá vermelho Obrigado aí Não tô nada Eu ligo isso Eu ligo com isso Então gente Obrigado Foi um prazer Foi um prazer Ter vocês aqui No nosso site Como tem sempre Tá bem Que estão enfrentando ali Prazer é todo nosso A equipe maluca Tá sempre com a gente Junto e misturado Tamo aí junto A equipe maluca Sempre com capim com mel Valeu mesmo Valeu Minha amiga Leidinha Olha isso É não É porque a gente tava falando Muito de merda Eu me lembrei Assim Obrigado Que essas dores Que você pode estar sentindo Pode ser um peito É não É não É não É não Pode soltar amigo É não É não É não Então obrigado aí Tá bom vovô tarado Covarde é essa Até você rapaz Exatamente Mandar um beijo Pra você Desculpa Eu assumi Aqui Teu microfone Não deixar nem tu falar Não não Que pena Eu vou vir pra aqui Fazer você a próxima Eu vou virar repórter de vocês Na próxima E vou te entrevistar Tá bom Já me pegaram Já fizeram isso Mas eu quero agradecer a você Viu Me desculpa por toda essa onda Por tudo Nada gente Isso é brincadeira O importante é você ser Feliz Feliz Com certeza É verdade Bom dia 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 Bom dia